Tá pobre no meu T? Acesse o site fifacoin.com, escolhe o console, entra aqui suavemente e vai ter várias opções aqui de valores pra você comprar. Olha que maravilha! Além de ser barato, no final da sua compra você mete aqui o cupom SHERB e ganha mais 5% de desconto. Não perca tempo! Acesse já! Os melhores lançamentos com os melhores preços para Xbox One e Playstation 4 você só encontra aqui na PSN Games BH. Utilize o cupom SHERB e ganhe 5% de desconto em todas as suas compras. Galera, vocês vão ver que... Olha isso, mano. A vontade aqui de passar no sinal vermelho, dois. Ai, ai. Vamos acelerar logo e ir pro tramo. Cheguei aqui já, galera. Carrão lindo, mo! Oh, carro bonito! Ah, e aí eu tô até vendo que a gente vai tomar um esporro aqui da diretoria. É, gente. Não macho treino não, viu? Se você quer ser jogador, gente, não siga esse exemplo aqui de faltar os treinos, né? Então vamos lá, tem a reuniãozinha que tem jogo amanhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma partida dessa vez aqui pelas Champions oitadas de final Arsenal vs Paris Saint-Germain, molecada. Como vocês estão cansados de ouvir aí, né? Eu disse que essa é a competição que eu quero ter o maior destaque nessa temporada. Quem sabe vencer, levar a taça pra casa, homenagear essa torcida maravilhosa, né, gente? Eu acho que vai dar tudo certo. Só torcer, né? E jogar bem, né? A gente tá precisando também que o nosso time mostre um pouco mais de vontade dentro do campo. Vocês estão vendo que ultimamente tá muito fraco o nosso ataque. A zaga, velho, deixa os caras chutar o tempo todo. O negócio tá zoado. Vamos ver se o Giroud hoje consegue meter um gol, né? Já faz um tempinho que ele não faz gol. Tem que tá complicado. Mas não vamos desistir, não. Que tudo vai dar certo, pô. Fala, o cumprimento aqui já tá acabando. Olha o Cavani ali. Vamos deixar ele fazer gol, não, hein, molecada? Vamos dar um presente aqui pro professor. Ah, vai começar. E é nóis. Olha lá, olha o Cavani aí de novo. O pessoal tá focando muito nele, hein? Não sei porquê. O cara não vai fazer gol aqui hoje, não. Cavani fizer gol, moço. Eu mudo meu nome aqui, velho. Pode, pode, o carro pode me cobrar, velho. Então bora lá. Cadê? Colou a bola. Ai, ai. Uma boa sorte aí pra nós. Vixe, complicou, complicou a vez. Nossa senhora. Conseguimos pegar a bola aqui, velho. Essa aqui foi por pouco, molecada. Se liga só aqui no replay, velho. Ó, quem chutou, né? Cavani. Mas aqui não. Rapaz, tive que dar uma porrada na bola aqui, velho do céu. Tô até uma distensão aqui, mano. Vamos lá. Vocês tão vendo, né? O time já começou abrindo e novamente essa zaga, cara. Tá uma coisa complicada, velho. Tá triste até. Vai, cruza. Vamos. Nossa, tocou. Vai, vai. Vai, fi. Vixe. Vai dar ruim isso aqui. Tira a bola deles, velho. Tira, tira. Vai, fi. Os caras não ajudam. Eita. Nossa senhora. Conseguimos tirar aqui, hein? Pô, gente. É, na moral. Fui mó chateado aqui com essa zaga. Olha as bolas que estão entrando aqui, velho. Os caras estão fazendo a menor questão de marcar. Tá deixando chutar, velho. Aí depois a gente toma gol. Aí vai lá no jornal aqui e vem falando mal da gente, né? Vai virar um frangueiro, não sei o quê. Mas vê que o zagueiro aí não quer fazer nada. O pessoal não reclama, não. Olha lá. Mais um cruzamento aqui. Isso também, né? Cadê? Vai, mano. Vai tocar de novo, velho. Eita. Os caras não marcam, velho. Vixe. Nossa senhora, mano. Conseguimos pegar aqui. Bem demais, né? Mais um escanteio. Pra mim é infelicidade. Vocês estão ligados? Eu tenho o maior trauma aqui no escanteio, velho. Olha lá. Pô, nossa. Essa aqui a gente mandou super bem de novo. E tá difícil, moleque. Ela dá as bolas que cada vez mais precisa aqui do cantinho. Se a gente não ficar esperto, velho. Toma gol, mesmo. Tá vindo mais um cruzamento. Na verdade, meu terceiro top. Eu não tenho nenhum cruzamento aqui nesses últimos escanteios. Vixe. Aê. Tá, aê. Tá, aê. Tá, lá cheio do gol. Lá cheio do gol. Meu Deus do céu. Olha o chute. Nossa senhora. Gol. Moleque. Que coisa linda, meu filho. Só vamos, molecada. Só vamos, molecada. Vamos ganhar isso aqui. Vocês estão ligados? Mano, que é a Champions essa temporada, velho. É tudo que eu quero. Principalmente, né? Que vocês estão ligados. Que a gente tá meio que saindo aqui do Arsenal. E nada melhor, velho. Do que a gente conseguir fechar com o Xabiouro. Levando a taça pra casa. Para de chorar, goleiro. Para de encharçar. Olha isso. O cara tá tentando entrar na rede. Vocês viram, meu irmãozinho? Mas é isso aí, povo. Trabalhando duro aqui com a equipe do Arsenal. Olha só o replayzinho. O goleiro mandou muito bem na primeira lá, ó. Pegou. Mas, cara. O zagueiro é um dos caras. Ele não ajudou também, velho. Aí não dá, né, velho. E eu só aprovo os vídeos que esses zagueiros aí ultimamente estão muito fracos, velho. Bom demais pra gente, né, cara? A gente tá ganhando. Agora é só manter o resultado. Por favor, time. Vê se não zoa. Eita, lá vem coisa complicaça, senhora. Joguei ele pra cima. Pior que nem deu tão forte, mas, cara, velho. Melhor jogar pra cima, né, do que tem. Vai que eu dou um rebote aqui pras frentes. Esse cara pega e dá ruim. Sei lá, né, meu amigo? Bora lá. Ah, moleque. Conseguimos. Meu Deus do céu. Bugando aqui na rede, gente. Buguei aqui na rede. Você é louco, filho. Substituição mora até, senão. Bora. Será que eles vão cruzar ou tocar? Eita, e... Nossa, mano. O que esse cara tentou fazer aqui, velho? Não, filho. Menos, cara. O bicho não mete nem gol normal pra tentar fazer uns gols desse aí. Tô a parar, né, velho? Nem tanto, pô. Pô, cara. Aí, não. Bicho, olha, 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 olha. Meu Deus, olha só. Acabou, gente. Ah, que coisa linda. Conseguimos vencer aqui esse ponto pronto no nosso estádio, né? Lembrando que vai ter um jogo de volta, que vai ser lá na França. Fazer uma viagemzinha, sei lá. Chique demais, moleque, cara. E é isso, mano. Espero que a gente consiga, né, na partida de volta, velho, jogar tão bem como a gente jogou aqui essa aqui. Vem ser, se bem que até o empate nos favorece, né? Então só vamos aqui. Já vamos pro jogo da semana que vem. E, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à partida de hoje pela Premier League Arsenal vs. Tottenham. Hotspur. Hein? Saber o bruto que é o nome do time, né, cara? Vamos lá. Pessoal, aqui o Tottenham mandou altas tietadas pra gente aí nas redes sociais. Se inspira, mano, o Alex ali ficou grande demais. Vamos ver, cara, se eles estão com tudo mesmo, hein? Que na hora de falar é fácil, né, mano? Vai fazer. Mas se bem que eu tô meio assim, é... Eu tô com confiança que nem a equipe do Arsenal, velho. Não sei porquê, gente, mas não tá dando pra confiar, tá ligado? Pra tirar, assim, tirar a cara a tapa, sabe? Vamos ver, né, o que que rola aqui hoje. Lembrando que a partida da Sheik eu tô feliz até agora. E não vejo a hora de chegar... Nossa Senhora. Ah, não, velho. Pô, quando o jogo começa desse jeito, cara, pode saber. Ah, nem bomba. Ó, os caras já chegou ali metendo bicuda, mandamos pro lado. Vé, e essa zaga aqui, mano, na moral, velho, na moral, não pode tomar a gol aqui. E tá tomando gol o jogo todo aqui pra professor, pô, velho. O zagueiro não ajuda a gente, cara. Não tem que fazer tudo, velho. Fica pulando o jogo todo e os caras ficam batendo. Ah, para, velho. Grudeu, ó. Aí. Nossa, foi zoada essa, né? O cara quer fazer um gol desse aí também, né, velho. Que isso, velho. Até que os caras pirou. Ah, mais um. Meu Deus, cruza, filho. Ai, tirou. Eita, eita, coloquei. Nossa. Para, gente. Ô, esse cara é incrível. Eles abrem mesmo. Eu tenho a cara de pau. Divino, me dá parabéns. Olha, vem. Tá vindo aqui. Não, tem vez de dar parabéns. Vai marcar, velho. Olha só, gente. A abertura ali, ó. Nossa. Se não tivesse ficado esperto, era bom, mano. Na moralzinha. Vamos prestar atenção aqui. O negócio tá feio hoje. Que escanteio, né, velho. Esse caminhado pra escanteio sempre é uma parada bem, bem triste. Em português. Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Não deu nada. Ufa. Foi mais um, pelo jeito ou não? Ah, gente. Por favor, vamos tirar isso aqui logo. Que eu odeio escanteio. Tira. Ai. Tá aí. Não? Poxa vida, velho. Como que acontece uma coisa dessa? Ah, não, velho. Pô, isso aqui é pra você ficar nervoso. Você tá irritado, velho. Foi que... Véi. O negócio é tudo no limite. Vacilei, velho. Puxa vida. Ah, não, mano. Tem umas bolas dessas que a gente fica até chateada. Vontade de enfiar a bola no chão. A bola vai enfiar a cara no chão aqui. E pegar as trouxinhas embora, velho. É triste. Opa, olha o empaço, essa senhora. Pensei que ia ser o gol de empate. Ô, Loris. Pô, cara. Deixa a bola entrar, parçoate. Esse rapaz aí tá muito em brazilho, mano. Olha lá, ó. Rapaz, defesa é muito da hora dele, inclusive, hein. Parabéns pro Loris, ó. Rapaz. Mas você vai tomar gol, filho. Fica esperto. Olha o gol. Nossa, eu tava zoando e acabou que foi gol mesmo, velho. Aí, ó. Pirueta que eu treinei durante a semana. Vocês viram? É nóis, parceiros. Olha lá. Essa aqui foi chave demais, velho. Ai, adorei, mano. É nóis. Agora, tentar fazer mais um ou pelo menos um empate, né. Que já é menos zoado do que perder. Que é o que tava acontecendo até agora. Complicou, complicou, complicou. Nossa, tia, peguei. Nossa, mano. Nessa aqui, eu nem entendi o que tava acontecendo. Olha lá, velho. Foi o som que chutou. Nossa senhora, hein, som. Esse cara querendo me dar trabalho mesmo. Rapaz, eu quero até ver quantas defesas que eu tenho aqui na temporada, né, velho. Tem que tô trabalhando demais. Ai, precisava ganhar até uma hora extra aqui, né, velho. Pô, trabalheiro aqui, velho. Eu tô chutando o dia todo, a partida inteira, mano. Quem que aguenta? Aí, aí, ó. Eita, complicou o comp... Nossa, peguei. Meu Deus do céu, mano. Pensei que essa aqui ia ser gol. Não sei como a gente conseguiu defender. Cara, foi muito no canto, ó lá. Nossa senhora. Torcida ali do pessoal ficou louca, né. Olha o escanteiozinho, trauma. Ai, tira. Aí. Lá vem mais um aqui, ó. Lá vem mais um. Vamos pegar, vamos pegar. Nossa, não acredito. Meu Deus, mano. Isso é louco, velho. Cara, não acredito. Fiquei muito pra direita, não, velho. Ai, gente. É complicado. Eu acho que ainda bateu na minha mão. Quero ver o replay aqui pra confirmar se bateu ou não na minha mão essa bola. Quer ver? Bateu. Não deu pra ver direito. Agora vai dar, quer ver? Lá vem, ó. Bateu na mão, só que não deu. Foi muito forte. Não deu pra jogar pra frente ali. É, gente. O trem tá difícil. Mas vamos sair dessa. E tal. Olha a chance da gente virar. Acabou. Ai. A chance da gente virar comédia hoje, né. Que o pessoal tietou a gente nas redes sociais e ganhou. Ô, constante, velho. Como que você não defende as bolas dessas, filho? Como que eu não defendo isso? E perdemos, né, mano? É, molecada. A vida de sempre é o que a gente quer, né? Mas, enfim. O vídeo foi isso. Espero que vocês tenham curtido. E me ajudem, velho, a bater a meta de 2 mil likes. Eu sei que vocês conseguem, que vocês são fodas, velho. Então, nesse exato momento, tô indo lá. Eu não vou falar pra onde. Ainda tem uma reuniãozinha comercial. E cada vez estamos mais próximos de sair do Arsenal. Então, deixem suas sugestões. Para que clube será que a gente vai? Então é isso. Até a próxima. E eu fui. E eu fui. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto